No Tag de Volta e galera vamos para mais um vídeo, dessa vez um vídeo perigoso, um vídeo apreensivo que é simulando essa última rodada, últimas rodadas porque tem a rodada de hoje ainda que não terminou ainda que vão ter alguns jogos que podem rebaixar o Grêmio ou podem aumentar a esperança do torcedor aí para a última rodada o Grêmio se escapar do rebaixamento. Mas antes de começar esse vídeo, Grisada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One X Bet. O que é One X Bet? Grisada, é a melhor casa de apostas aí do mundo, tá? Diversos clubes e ligas são patrocinados, tem essa parceria forte com a One X Bet, é uma empresa séria, altamente confiável se vocês querem fazer aquele joguinho maroto aí lá no... qualquer campeonato, no Brasileirão agora ou seja na Champions League, Liga Alemã, Liga Espanhola, Liga Inglesa, qualquer campeonato, Grisada vocês fazem e mais, tá? E mais, com esse código promocional que eu vou colocar para vocês aqui que é o NOTEG1, vai estar na descrição e vai estar também aqui no comentário fixado o código promocional, que é o cupom NOTEG1. Com esse código, todas as pessoas que conseguirem se cadastrar no seu primeiro depósito vão ganhar aí 130%, cara, 130% do valor. Ou seja, cara, vocês colocam aí 50 reais vocês vão ganhar mais 50, dá o quê? Você vai ter mais de 100 reais para vocês conseguirem fazer as suas apostinhas aí e ganhar uma grana, né? Então, mano, aproveita porque isso não é sempre, tá? Não é sempre que eles liberam esse cupom e vocês vão estar sempre podendo ganhar mais e mais com esse cupom NOTEG1, beleza? Vai lá e te cadastra então lá o 1xbet. Tranquilo, Grisada? Vamos, então, fazer aquela simulação. Vamos ver no que vai acontecer aqui. Primeiro de tudo, tá? Só para dar uma resumida no que pode e o que não pode acontecer, beleza? Primeiro de tudo. Ó, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só me ajeitar aqui. Primeiro de tudo, tá? Se o Cuiabá, se o Cuiabá e o Juventude perderem hoje, ou e perder as outras duas, o Grêmio se escapa. Se o Juventude e o Cuiabá empatarem, no mínimo empatar ou ganhar hoje, o Grêmio está rebaixado. Basicamente é isso, tá? Mas vamos lá, então, sem mais delongas. Vamos para o que nos interessa, tá? Que é saber o que vai acontecer com o Grêmio. Vamos lá, então. Os resultados que não nos interessam em praticamente nada, eu vou fazer de qualquer forma, tá? Então vamos lá. Flamengo e Santos, vamos dizer que o Flamengo vai ganhar. Inter e Atletico Inês, um empatezinho aqui. Um a um. Chapecoense e Esporte, os dois rebaixados, não vale nada também. Botar um 0x0, jogo chato. São Paulo e Juventude. Deixa eu botar primeiro o Atlético Paranaense e também o Palmeiras. Cara, o Atlético Paranaense também, olha. O Atlético Paranaense, velho. Olha isso. O Atlético Paranaense está com os seus 45 pontos junto com o São Paulo. Vamos lá. Digamos que o Atlético Paranaense perca para o Palmeiras. O São Paulo, vamos dizer que o São Paulo vai ganhar do Juventude. Acreditando, tá? Acreditando na fórmula mais vantajosa para o Grêmio. Fortaleza ganha do Cuiabá. Como fica a tabela aí para a última rodada? A gente vai para a última rodada com o Grêmio com 40 pontos, 11 vitórias. Cuiabá, 43 pontos, 9 vitórias. Juventude, 43 pontos, 10 vitórias. Bahia, 43 pontos, 11 vitórias. 11 vitórias. Digamos que Fluminense e Chape. Fluminense dá uma empatada. Empatada não, não vai empatar. 1x0 na Chape. Santos e Cuiabá. O Santos está com seus 46 pontos. E ele quer jogar, quer entrar num... Quer jogar uma solo americana, né? Então, vamos lá, Santos. Ganha do Cuiabá. Grêmio vai pegar o Atlético Mineiro já campeão e provavelmente com o time em reserva, porque vai para o jogo da final da Copa do Brasil logo em seguida. Então, vai querer poupar jogador. Esporte. E Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense vai ganhar do esporte, com certeza. Juventude e Corinthians. Deixa eu seguir pelo... Depois, deixa eu deixar... Deixa eu deixar, não, né? Vou deixar esse jogo por último, tá? Vamos aqui. Palmeiras e Ceará. Palmeiras ganha do Ceará. Eu boto tudo 1x0, não estou botando resultados, sabe? Mirabolantes. América Mineiro e São Paulo. São Paulo ganha. 2x0. Fortaleza e Bahia vão deixar para depois. Bragantino e Inter, 1x1. Atlético Goianiense perde para o Flamengo de uns 3x0. Digamos que fica assim, tá? Falta aí, então, o jogo do Juventude com Corinthians, Fortaleza e Bahia. Nessa situação, se o Juventude não pontuar, o Grêmio se escapa. Mas digamos que o Juventude e o Corinthians entregue para o Juventude. Que pode ser que aconteça. O Corinthians é chinelo, tá? E o Fortaleza teria que ganhar do Bahia. Aquela mala branca do Grêmio para o Fortaleza deveria acontecer. Caso o Fortaleza ganhe do Bahia, lá no seu estádio, Então, se o Fortaleza ganhar do Bahia, nessas condições, o Grêmio se escapa. Se o Fortaleza empatar com o Bahia, o Grêmio cai. Se o Juventude empatar com o Corinthians, o Grêmio cai. Se o Juventude resolve querer ganhar do... O Corinthians resolve ganhar do Juventude, o Grêmio se escapa. Ou seja, dependendo dos jogos de hoje, o Grêmio pode ser rebaixado. Mas, na próxima rodada, se hoje, Juventude e também o Bahia... O Bahia não, o Cuiabá perderem. Na última rodada, ou o Fortaleza, ou o Bahia, ou o Juventude devem perder. Um dos dois perdendo já dá. Um pode até empatar. Um pode empatar e o outro perder. É egoizada. A situação não é fácil. A situação do Grêmio é complicada pra caramba. Mas vamos acreditar, velho. Enquanto houver 0,01% de chance, estaremos aqui acreditando e apoiando o Grêmio. Vamos lá. Vamos ver. É complicado pra caramba. Eu sei, velho. Eu sei, não tem chance fácil, não tem chance, porra, sei lá, 30, 40... Não é, mano. A chance do Grêmio se escapar é abaixo de 1%, abaixo de 2%, sei lá. É coisa mínima. Mas vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. Comentem aí quem vocês acham que vai ser aí do 15º até o 20º. Comentem aí quem vocês acham que vai ficar ali em 15º, 16º, 17º, 8º, 9º. Beleza? Vamos já dar. Então é isso aí. Deixa o teu likezão. Nos vemos no próximo vídeo. Não te esquece, mano, de clicar já no link aí da One Xbet, te cadastrar e logo no teu primeiro depósito, mano, já coloca lá, ó, código NOTEG1. Tudo junto, NOTEG1. Faça o depósito que vocês vão ganhar dinheiro já de primeira pra começar a apostar e ganhar mais grana ainda, beleza? Vamos que vamos, que é o Grêmio e não adianta. Valeu? Tamo junto. Falou. Fui. Fui.